Descendo um porto belo ouvindo um reggae, pergunto ao mestre, tudo bem? Tudo zen? Ele não disse. Em todas as praias um beijo pop espoca, pipoca à beira mar. Pássaros de fogo na urbe, inflama a voz e grito. Calbi, rock e funk e samba, gangue 90 e todos os sons, perdidos na selva da Babel que nós amamos. Do livro Wave, de Júlio Barroso, a nossa onda de amor não há quem corte. São três horas da manhã você me liga, pra falar coisas que só a gente entende. São três horas da manhã você me chama, e com seu papo, poesia, me presente. Oh, meu amor, isso é amor. Oh, meu amor, isso é amor. É amor, é amor. Só a sua voz está tão longe ao telefone. Só eu que o disco grite nasce um corte. Pra quem ama a distância não é um lance. A nossa onda de amor não há quem corte. Oh, meu amor, isso é amor. Oh, meu amor, isso é amor. É amor, é amor. É amor. Pode ser de São Paulo, na Nova Iorque. Ou tão lindo, flutuando o nosso rio. Ou tão longe, majeando o marcarim. A nossa onda de amor não há quem corte. Oh, meu amor, isso é amor. Oh, meu amor, isso é amor. É amor, isso é amor. Oh, meu amor, isso é amor. Oh, meu amor, isso é amor. É amor, é amor. É amor, é amor. É amor, é amor.